Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Joga Sinuca Aqui nós estamos em uma situação de jogo Onde meu adversário tem uma bola na boca Eu tenho duas aqui para encaixar a parte Essa bola aqui está mais fácil para eu matar Só que se eu matar ela e dar uma tacada normal O povo risco até mesmo matar seis que estão na boca A bola dele, o adversário Então aqui eu tenho que pôr um efeito Eu tenho que fazer um efeito aqui seguindo o bolão Para esse bolão girar na sinuca aqui Eu vou dar uma tacada aqui pessoal Com efeito 12 horas para fazer esse bolão girar na sinuca Então a gente dá uma tacada por cima do bolão Para fazer com que ele acelere mesmo depois que toque a bola nova Dá uma observada aí pessoal Vira aí que ele passou perto do seis Só que ele colocou o efeito, o giro para frente Faz com que ela dê uma acelerada Por isso ficou mais próximo do 13 Não ficou a bola perfeita não Mas pelo menos aqui eu tenho a chance de ganhar Eu posso até tentar dar uma sinuca Mas eu vou para o jogo, é para caçar Matar já é outros 500 né pessoal Mas está aí pessoal Vou mostrar para vocês na câmera lenta aqui O efeito que o bolão fez A acelerada dele, beleza? Pessoal, e se inscreva no canal Deixe seu joinha Até a próxima